Boa noite ou boa tarde? Eu não sei mais. Boa noite? Então, boa noite. Boa noite! Boa! Bom, esse foi o espetáculo no Mundo Encantado, com o coral Voz é Arte, e essa orquestra maravilhosa aqui, formada com grandes músicos, grandes amigos. Gostaram? Que bom! Eu queria fazer alguns agradecimentos aqui, muito especiais. Todo esse espetáculo, todo esse trabalho aqui, não seria possível sem toda a equipe criativa do coral Voz é Arte. Estou um pouco ofegante, tá? Vou citar nomes aqui, tá? Grande produtor aqui, parceiro, Gustavo Gouveia. Muito obrigado. É, muita coisa não seria possível. Muito obrigado. Grande preparadora vocal e cantora e amiga, Lynn Torres. Minha grande parceira também, outra regente do coral, Lívia Kubayashi. Pessoas que cuidam do pequeno dinheiro ainda. Nosso. Que é Carlos e a Edna. Carlos Aguiar, Edna Aguiar. A nossa marqueteira. Market aqui, ó. Jussara. A parte técnica. A Esmeralda Franco. Assistente de produção, que fez muita coisa, né? Quase associado. Cadê a Giovana? Aê. Aos chefes de naipe, que dos barítinos, Marcos, meu grande amigo, Marcos Toshio. Dos tenores, meu amigo Tom. Das mesos, a Rosana. E mais uma vez, sopranos aqui, a Lynn, chefe das sopranos. E toda a arte visual. Cadê esse Danilo? Aqui, Danilo. Aqui, aqui. Todo o programa ele que fez. Parabéns, parabéns. Muito bem, olha, já esqueci. Todo esse trabalho aqui, ó, de fazer toda essa partitura aqui, essa pequena partitura, isso aqui, tudo que fez a parte separada, foi o Marcos Toshio. A parte separada, isso aqui é todos os instrumentos, a parte separada é cada um, violino um, violino dois, dá um baita trabalho. Bom, muito obrigado a vocês, a todos os coralistas, do meu coração, eu amo vocês, amo todo esse projeto. A toda a orquestra, formada por amigos, músicos, muito obrigado, de coração. Muito obrigado, pela presença de todo mundo. Obrigado. Obrigado.